E a gente começa o programa de hoje falando sobre o fuso horário. Quem nunca viajou e chegou no lugar desejado, olhou no relógio e falou ué, tem alguma coisa estranha, né? E aí sentiu aquele sono a mais, é o fuso horário. Mas o que será que é o fuso horário na verdade? Por que ele interfere tanto nas viagens, não é? Quem viaja a trabalho, principalmente, que precisa estar bacana aí no dia seguinte, muitas vezes está com sono. Eu vou conversar com o meu amigo, por favor, Alexandre. Alexandre Neves, ele é físico e astrônomo e vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Valeu. Vamos começar do começo. O que é o fuso horário, Alexandre? Ou seja, o fuso horário é uma divisão do planeta Terra num número de partes onde cada parte daquela corresponde a uma hora. Como a superfície da Terra não é plana, é curva, então dois pontos da superfície da Terra não têm o mesmo horário. Certo. Aqui nesta figura, por exemplo, aqui nós temos os raios solares, desde a antiguidade nós sabemos que os raios solares caminham de forma paralela. Se a Terra fosse plana, ele iluminaria toda a superfície da Terra por igual. Certo. Como é curva, o raio que chega aqui não chega no mesmo ângulo que o raio vizinho. Exato. Por exemplo, aqui. Se a gente puxasse essas linhas até aqui, a gente veria que cada uma delas está... Exatamente. Aqui chegaria perpendicular, ou seja, sobre a sua cabeça, e aqui chegaria lá da linha do horizonte. Certo. Então, seriam horários diferentes. Quando o raio chega sobre a sua cabeça, é por volta do meio-dia. Quando ele chega tangente, ou seja, lateralmente, isso o Sol está se pondo ou está nascendo. Neste caso, como os raios são paralelos e a Terra é curva, pontos da superfície da Terra não têm o mesmo horário. E começa, se puder pôr o outro, por favor, para a gente ver onde eles começam, né? Veja. Aqui ele já está em movimento. Olha que bonitinho. O que os astrônomos fizeram? Houve uma convenção... Polo Norte e Polo Sul. Houve uma convenção em dividir a Terra num número de linhas. Essas linhas são chamadas de linhas de fuso ou meridiano. São linhas que partem do Polo Norte da Terra até o Polo Sul pela superfície. Certo. Como a Terra é uma esfera e ela gira, dá uma volta completa em 24 horas, uma volta completa são 360 graus. Tá. Dividido por 24 horas, dão 15 graus por hora. Ou seja, o espaçamento entre duas linhas dessa forma um ângulo de 15 graus. 15 graus. Que equivale ao intervalo de uma hora. Olha que legal, né, gente? Ou seja, um ponto aqui na superfície e aqui tem uma diferença de uma hora. Tá. 15 graus equivale a uma hora, é isso? 15 graus equivale a uma hora. Tá. Se aqui, por exemplo, for meio-dia, aqui vai ser uma hora da tarde. 15 graus depois, duas horas e assim sucessivamente. Puxa. Essas horas aumentam para leste. Ou seja, se você pegar, aumentar para o lado leste, para a direita, as horas aumentam. Ou seja, ir para o oeste, para a esquerda, diminui. Então, não tem nada a ver que o Polo Norte é um horário e o Polo Sul é outro? Não, os locais onde os fuso horários, praticamente, a gente não aplica, são nos Polos. Sim. Porque aqui quase não tem divisão. Não tem a divisão, é onde começam todas essas linhas. Dá para entender, mais ou menos, a gente fez esse desenhinho aqui justamente para ficar bem claro como que funciona. Porque existem alguns países que a gente fala, o país parece ser tão longe, mas é só uma hora, duas horas de fuso. O outro já são 12. Qual que é o fuso maior aqui do Brasil? É realmente o Japão, como todo mundo fala? Veja, é próximo do Japão. Do outro lado do mundo, né? Essa linha, a gente não pode esquecer que ela não passa só aqui, ela dá volta. Sim. Tá? Então, este lado é a linha meridiana. O lado oposto vai formar uma linha que a gente chama de antípoda. Por exemplo, um ponto aqui do Brasil tem uma antípoda, o lado oposto da Terra. Ah, tá. No caso aqui, cai próximo da China, vizinho da China, perto do Japão. Seria o ponto mais distante do Brasil. Seria o lado oposto da Terra. Que são 12 horas, 24 horas de distância. Aqui, daqui para lá vão dar 12 horas. 12 horas, 12 horas. Isso, porque inverte... Isso, metade da Terra. Isso, metade da Terra inverte, por isso que aqui está dia, lá está noite. Porque também, se puder voltar naquela outra, por causa desses raios do Sol também, né? A gente vai estar desse lado e ele vai estar desse lado de cá. Mas, se aqui for meio-dia, o lado oposto acaba sendo meia-noite. E o lado oposto, mais ou menos assim, aqui a gente está fazendo grosseiramente, claro, né, gente? Mas, mais ou menos assim, numa linha, aqui também vai ser... Não, não, a gente vai ter que pegar esta linha aqui, pegar esse ponto e pegar o ponto médio do outro lado para poder achar. Olha só, que legal, né, gente? Muito bom. Agora, uma coisa interessante é, tudo bem, os fusos horários, eles vão dividir a Terra de hora em hora. Como são 15 graus por hora, divide a Terra em 24 partes. Certo. É como se fosse uma laranja. Cada gomo da laranja é um fuso horário. Tá, perfeito. Então, enquanto um gomo tem um horário, no gomo vizinho tem uma hora a mais e assim por diante, indo da esquerda para a direita. E tem-se uma distância daqui? Tem, tem uma distância. Dá para saber qual é? Veja, em torno de um grau vai dar em torno de 111 quilômetros. Então, 15 graus vai dar 15 vezes isso. Tá, 15 vezes 111 quilômetros. Faz a conta aí para a gente que agora de cabeça eu não consigo. E uma... É muito curioso, né? Uma coisa interessante. Como definir os horários de cada país? Então, desde a antiguidade nós já conhecíamos essa diferença. Certo. Porém, foi com os marinheiros, principalmente no período das grandes navegações, eles tinham que definir. Quando você está em alto mar, como definir o horário? Você tinha que se guiar pela posição das estrelas e tudo mais. Só aquela coisa toda. E essas linhas definem o que nós chamamos de longitude. Então, definir a longitude terrestre era algo importante. Olha que legal. E um local que fez muito estudo sobre longitude foi o Observatório de Greenwich. Tá. Greenwich é um vilarejo, um distrito de Londres. E o Observatório de Greenwich fez muito estudo sobre isso. Uhum. Quando, já no século XIX, os trens a vapor começaram a se propagar pelo mundo, a se espalhar, muitas estações, trem conectando cidades muito distantes tinha diferença de horário. Olha que bacana. Então, tinha que arranjar uma forma de coordenar isso. Eu quero falar mais com você sobre isso no próximo bloco. Quero que você me explique tudo direitinho. Perfeito. Como é que esses marinheiros conseguiram fazer isso? Se foi fácil esse entendimento, não é? Porque só se tinha estrelas, né? Eles se guiavam pelos aços. De repente, surge alguém e faz tudo isso, né? Será que foi fácil essa adaptação? Vamos dizer assim, né? A gente já conversa mais um pouquinho. Perfeito. Alexandre Neves é físico e astrônomo. E a gente conversou agora há pouco a respeito do que é o fuso horário, né? E aí ele explicou pra gente, tudo bonitinho. Depois, se você perdeu, você entra lá no nosso Facebook e revê tudo direitinho, tá bom? Tem umas perguntinhas aqui, ó. Bom dia, Mira. Por que tem estados do Brasil que as horas são diferentes? Olha, uma boa pergunta, né? Ela não mandou aqui. Deixa eu ver. É o Cláudio de Arasatuba. Um beijo, Cláudio. Obrigada. Por que, Alexandre? Porque o Brasil é um país de dimensão continental. Ele é muito grande. De leste a oeste, o Brasil tem 4 mil quilômetros. Então, a gente tem quatro fusos horários no Brasil. Dentro do Brasil? Tem. Dentro daquelas linhas que você apresentou, tem mais linhas dentro do Brasil que cortam? Isso. Não, aquelas linhas ali cortam o Brasil. Quatro delas... Ah, quatro delas passam pelo Brasil? Não vão passar pelo Brasil. Ou seja, a gente é grande mesmo. Então, se você pegar, você vai ter um fuso lá em Fernando de Noronha, lá tem um horário. Certo. Depois, nós temos um fuso de Brasília, que é o nosso aqui. Tá. Depois, nós temos aqui a região de Mato Grosso, parte do Amazonas. Certo. E temos a ponta lá do Acre. Tá. Então, lá do Acre para Fernando de Noronha, são quatro horas de diferença. Olha só. É que a gente olha, tá vendo aí, ó, gente, a foto de novo do planeta? Isso aí foi o que a gente explicou no bloco anterior, né? Essas linhas aí que dividem o planeta em 24 horas. Exatamente. Exatamente. Certo. Então, quatro linhas dessas passam pelo Brasil, é isso? Passam pelo Brasil, isso. Então, quer dizer que a gente é muito grande. O Brasil é muito grande. O Brasil tem quatro fusos, ou seja, nós temos diferença de quatro horas de leste a oeste. De leste a oeste. Olha aí, né? Então... Pode ter um jet lag aqui dentro do Brasil mesmo. Sem dúvida. Por exemplo, se você cruzar a fronteira São Paulo-Mato Grosso, já muda de horário. É uma hora a menos no Mato Grosso do Sul. Tá. Tá? E se você pegar no Mato Grosso do Sul e lá para o Acre, vai ter uma hora a menos ainda. Então, duas horas a menos que aqui. Tá. Então, por exemplo, se agora são uma hora da tarde, lá próximo do Acre já são dez horas da manhã ainda. Dez horas da manhã ainda. É para lá, porque não é leste, né? Isso, vai diminuindo. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Muito bem, eu estou aprendendo. Física astrônoma, olha só. E agora você estava explicando no outro bloco também, né? O comecinho de tudo isso, né? Por que que o fuso foi criado? Por que que isso tudo aconteceu, né? Quem foi aí o santo que decidiu dividir aí o nosso mundão? Então... E por quê? Devido à necessidade de sincronizar estações de trem a grandes distâncias e também padronizar o horário no planeta, vários astrônomos acabaram se reunindo. Mas um astrônomo chamado Jorge Aire, por volta de 1850, 1851, ele propôs a criação dos fusos como um todo. Certo. E escolheram o observatório de Greenwich, como tinha as melhores medidas. A partir dali, passaram uma linha que saia do Polo Norte, passando por Greenwich, indo até o Polo Sul, como o Meridiano Zero. E a partir dali, a leste começa a dividir e a oeste também. Então, o Meridiano Zero é o Meridiano de Greenwich. A partir dali, divide a Terra em 24 partes. O lado oposto de Greenwich, a gente chama de linha de mudança de data. Porque quando você cruza aquela linha, você muda um dia. Entendi. Que cai lá no Seno Pacífico. Tá, tá. E que ano foi mais ou menos isso? 1851, por aí. 1851? 1851? E na época, né, foi fácil para o pessoal entender tudo isso ou acharam que quem estava fazendo isso era louco? Não, não. Claro, a população como um todo ainda não tinha conhecimento técnico o bastante. Mas isso já se fazia necessário por causa das navegações, por causa das estações de trem. E 50 anos depois, 60 anos depois, começa a aviação. Então, se torna muito importante. Começaram a ver que os relógios não batiam. Exatamente. O trem saia de uma estação, deveria chegar num horário e chegava em outro. Na verdade, eles já sabiam a diferença. A diferença, eu conhecia, precisavam sincronizar. Certo. Ou seja, o relógio aqui, se eu passar um telégrafo de uma estação para outra, que hora vai ser o trem que saiu daqui? Meio dia, que hora que ele vai chegar aí? Certo, certo. Então, isso era importante sincronizar para minimizar acidentes e tudo mais. Muito bem, bom demais. No outro bloco, a gente vai falar do jet lag. Tá bom. Pode ser? Pode ser. O que acontece no nosso corpo, né, durante esse fuso horário. Perfeito. Já volto, tá bom? Eu tô conversando com o Alexandre aqui sobre o fuso horário. Agora, eu quero perguntar, Alexandre, vocês físicos, astrônomos, vocês também trabalham à noite? Que nem a Nádia? Principalmente em astronomia. Quando você trabalha com astronomia observacional, você tem que varrer o céu noite e madrugada dentro. Então, às vezes vai até amanhecer o dia. Então, muitos astrônomos trabalham noite e madrugada. E também não deve ser fácil, né? Porque é um trabalho que precisa de muita concentração. Precisa de muita concentração, precisa estar mapeando, precisa estar analisando. Às vezes você precisa usar instrumentos como espectroscópios. Então, tudo isso exige muita atenção. Você tem que ficar bem acordado, porque o fenômeno celeste nem sempre se repete. Você perder... Perder, perdeu, né? Exato. Você já trabalhou à noite? Muitas vezes, ainda. E aguenta numa boa? Na boa. É, não fica com sono? Depois você recupera. Depois você recupera. Mas depois dá aquele... Não, é uma questão de hábito, claro. Você precisa dormir em algum momento. Como foi dito, o sono não é tão reparador. É, exatamente. Mas, uma questão de hábito... E também tem aquela questão do jet lag que eu quero conversar com você. Jet lag é quando a gente viaja e sente, né? A diferença do fuso no nosso organismo, né? Tem gente que passa mal, tem gente que fica com sono, com dor de cabeça. Eu, quando fui para o Canadá, eu fiquei com uma dor de cabeça intensa. Por uns três dias, assim, por causa desse... Da viagem, mais o fuso e tudo mais. Por que o jet lag faz isso no organismo da gente, hein? Porque você está com uma diferença de horário muito grande. Principalmente quando você faz viagens longas. Por exemplo, vai daqui para a Europa. Às vezes tem cinco horas de diferença. Então, o teu horário de jantar vai mudar. O teu horário de dormir vai mudar. Até você se adaptar a isso, o organismo sente. E leva alguns estados. Primeiro, o sono, confusão mental. Algumas pessoas sentem enjoo, dores de cabeça se manifestam. Algumas pessoas sentem tremores. Então, leva um tempo para se adaptar. Em média, você precisa dormir um dia para cada em torno de duas horas de diferença de fuso. Puxa, bastante. Então, para poder recuperar bem isso. E gente que viaja e já tem que ir trabalhar direto é um problema, né? Tem pessoas que vão grandes distâncias, vão estar aqui para o leste europeu. Um dia, dois dias depois, tem que voltar e retorna a trabalho. Então, isso acaba desregulando um pouco o organismo. Esse programa está me dando um sono. Alexandre, obrigada. Obrigado a vocês. Valeu por ter vindo, pelas suas explicações aí. Que isso, muito obrigado. E conseguir passar uma coisa tão complexa, né? De uma maneira tão fácil da gente conseguir entender. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado.